Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Como faz um tempinho desde a última resenha que nós fizemos aqui no canal, hoje vamos então falar um pouco do livro A Queda de Arthur. E o vídeo de hoje vai para o Ramon Silva, para o Walter Targaryen e para o Diego Novaes. Como sabemos, Ronald Tolkien costumava começar muitos trabalhos literários e depois abandoná-los inacabados. E isso acontecia por diversos motivos, entre eles as ocupações como professor em Oxford, ou mesmo o próprio jeito dele em perder o interesse imediato por algo e ir buscar outra coisa. Pois assim aconteceu com o grande poema A Queda de Arthur. Um fato curioso é que esse poema ficou obscuro por muito tempo, e quase ninguém sabia que Tolkien tinha se aventurado pelas lendas Arthurianas. Até que em 1977 foi publicado o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Nós já temos até uma resenha desse livro aqui no canal, e estamos sempre recomendando para vocês esse livro e utilizando em nossas pesquisas. Não deixem de conferir então o TT nº 33 para saber mais sobre esse livro, e o link está aqui embaixo na descrição. Escrevo versos aliterantes com prazer, embora tenha publicado pouco além dos fragmentos em O Senhor dos Anéis, com exceção de O Regresso de Beortnoth em Essays and Studies of the English Association , recentemente transmitido duas vezes pela BBC, um diálogo dramático sobre a natureza do heróico e do cavalheiresco. Espero terminar ainda um longo poema sobre a Queda de Arthur, na mesma métrica. E aí é claro que todo mundo na época ficou com vontade de ver o que Tolkien tinha escrito sobre o Rei Arthur. Mas só puderam ver alguns poucos versos em 1981, quando foi lançada a biografia de Tolkien escrita por Humphrey Carpenter. E sobre essa biografia nós já temos também uma resenha espetacular aqui no canal. Não deixem de conferir lá então o TT nº 109, cujo link também está aqui embaixo na descrição. E como esse livro só foi lançado aqui no Brasil uma vez há mais de duas décadas, por isso nós fizemos até aquela petição lá para as editoras relançarem essa biografia, vale a pena o que está escrito lá sobre esse poema. Há outro importante poema neste período, composto em versos aliterativos, mas sem rimas. É The Fall of Arthur, A Queda de Arthur, a única incursão de Tolkien no ciclo arturiano, cujas lendas apreciava desde a infância, apesar de considerá-las pródigas fantásticas, incoerentes e repetitivas demais. As histórias arturianas também não satisfaziam enquanto mitos por se referirem explicitamente ao cristianismo. Tolkien não mencionou Graal em seu poema arturiano, mas inicia uma versão pessoal da morte de Arthur, onde o rei e Gawain vão à guerra em terra saxãs, mas voltam depois de saber da traição de Mordred. O poema não foi concluído, mas recebeu a aprovação de E. V. Gordon e R. W. Chambers, catedrático de inglês na Universidade de Londres, que o considerou excelente, realmente heróico, independentemente de seu valor como prova de que a métrica de Beowulf pode ser usada no inglês moderno. É também interessante por ser uma das poucas obras escritas em que Tolkien trata explicitamente da paixão sexual, descrevendo o desejo não correspondido de Mordred por Guinevere, a forma como Tolkien decidiu escrever seu nome. Seu leito era deserto. Lá negros fantasmas de desejo insaciado e fúria selvagem pairavam em seu cérebro até a desolada manhã. Mas a Guinevere de Tolkien não é a heroína trágica apreciada pela maioria dos escritores arturianos. É, ao invés, descrita como cruel senhora, bela como mulher fada, mente desumana, andando no mundo para a desgraça dos homens. Embora tivesse abandonado a queda de Arthur em meados dos anos 30, Tolkien ainda em 1955 escreveu que esperava completá-la. A obra, porém, permaneceu incompleta. Lembrando então que só em 77 que se ficou sabendo da existência desse poema para o grande público. Em 81, Carpenter contou um pouco mais sobre ele e em poucos parágrafos. A longa espera para os entusiastas de Tolkien só acabou em 2013, quando finalmente foi lançado o livro A Queda de Arthur, editado por Christopher Tolkien. Ou seja, só uns 36 anos aí de espera. No Brasil, a editora WMF Martins Fontes foi bem rápida e lançou o livro ainda no mesmo ano com a tradução de Ronald Kims. Numa versão em rascunho do ensaio sobre contos de fadas, Tolkien revelou que gostava das histórias de Arthur quando era criança e esperava que algumas das criaturas dos contos de fadas fossem verdadeiras. E ele esperava que um dia pudesse falar com um dos cavaleiros da corte do Rei Arthur. No começo dos anos 30, Tolkien começou a escrever o longo poema em versos aliterantes, chamado A Queda de Arthur. Possivelmente ele foi atraído a isso devido ao conhecimento de dois importantes poemas em inglês antigo, o Le Morte Arthur do século XIV, escrito segundo consta num dialeto pertencente à fronteira norte das West Midlands, uma região de interesse linguístico particular de Tolkien. E o outro era Morte Arthur, um longo poema em versos aliterantes com um vocabulário bem especializado, escrito provavelmente por volta do ano de 1400. Porém Tolkien abandonou seu poema depois de ter escrito 954 versos, embora tenha deixado vários rascunhos e esboços. Embora a lenda do Rei Arthur lhe interessasse até certo ponto, Tolkien não a considerava a obra puramente inglesa, mas apenas relacionada ao território britânico. Para ele faltava algo realmente inglês. Porém tive uma paixão igualmente básica ab início pelos mitos, não alegorias, e pelos contos de fadas, e acima de tudo pelas lendas heróicas do limiar dos contos de fadas e da história, de que há tão pouco no mundo, acessível a mim para meu apetite. Eu era um estudante universitário antes que a reflexão e a experiência revelassem-me que esses não eram interesses divergentes, polos opostos de ciência e romance, mas integralmente relacionados. Contudo, não sou versado nas questões de mitos e contos de fadas, pois em tais coisas, até onde sei, sempre estive procurando material, coisas de um certo tom e atmosfera, e não simples conhecimento. Além disso, e aqui espero não soar absurdo, desde cedo eu era afligido pela pobreza de meu próprio amado país. Ele não possuía histórias próprias, relacionadas à sua língua e solo, não da qualidade que eu buscava e encontrei como ingrediente nas lendas de outras terras. Havia gregas, celtas e românicas, germânicas, escandinavas e finlandesas, que muito me influenciou, mas não inglesas, salvo materiais de livros de contos populares empobrecidos. É claro que havia e há todo mundo arturiano, mas este, poderoso como é, foi naturalizado imperfeitamente, associado com o solo britânico, mas não com o inglês, e não substitui o que eu sentia estar faltando. Por um lado, sua fairy é demasiado opulenta, fantástica, incoerente e repetitiva. Por outro lado, de modo mais importante, está envolta e explicitamente contém a religião cristã. Por razões que não elaborarei, isso parece-me fatal. Mitos e contos de fadas, como toda arte, devem refletir e conter em solução elementos de verdade ou erro moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida do mundo real primário. Refiro-me, é claro, à nossa situação atual, não aos antigos dias pagãos pré-cristãos, e não repetirei o que tentei dizer em meu ensaio, o qual o Senhor leu. Só para entendermos por que Tolkien não considerava as lendas arturianas inglesas, o que ocorre é que essas lendas são associadas ao solo da Bretanha, porque elas têm suas origens ligadas aos habitantes daquela terra. Os romanos, que invadiram a ilha em 43 d.C., a chamaram de Britânia, uma versão de Innisfrieden, o nome dado por seus habitantes celtas nativos. Quando a última das tropas romanas foi retirada em 410 d.C., os povos romano-britânicos tentaram sem sucesso se defender das invasões das tribos germânicas, especialmente os ângulos e saxões, os ancestrais dos ingleses, e eventualmente se estenderam apenas nas regiões mais ocidentais, como Gales e a Cornualha. Muitos atravessaram o canal para o nordeste da Gália e chamaram seu novo assentamento de Britânia. Embora haja pouca evidência contemporânea, há indícios de que no final do século V ou no início do século VI, um dux bellorum, ou líder de guerra, emergiu entre os britânicos, e em uma série de batalhas, por um tempo ele conseguiu conter o avanço saxão e até reconquistar algum território. Por volta do século X, um corpo de literatura sobre este líder, agora nomeado de Arthur, foi desenvolvido entre os remanescentes dos habitantes britânicos originais de Gales e Britânia, escrito no vernacular galês ou bretão. As lendas arturianas surgiram, em parte, para celebrar os sucessos, ainda que temporários, da população britânica nativa contra os ingleses. Aquelas lendas produzidas na Britânia foram traduzidas ou recontadas em francês, e novas histórias ou versões de histórias foram escritas, introduzindo novos personagens como Lancelot, mudando as companhias iniciais de Arthur, como Bedivere ou Bedvir, e para os Cavaleiros da Távola Redonda, dando uma importância crescente à busca do Graal, e algumas vezes reduzindo o próprio Arthur a uma figura ineficaz. Os invasores normandos que conquistaram a Inglaterra em 1066 introduziram alguns desses novos contos na Inglaterra, e os governantes normandos costumavam se identificar com Arthur, que também tinha derrotado os ingleses. Portanto, para Tolkien, que se identificava com a Inglaterra e os ingleses, as lendas arturianas eram não apenas inglesas em oposição aos britânicos, mas até certo ponto eram identificadas com os invasores normandos, que tinham causado um efeito devastador na língua, tradições e literatura inglesas. Apesar do que Tolkien disse na carta para Milton Waldman sobre as lendas arturianas, alguns críticos conseguiram discernir influências ou encontrar ecos dela no próprio legendário de Tolkien. A similaridade mais óbvia é a partida de Frodo ferido da Terra-média para a ilha de Toerecea no Oeste, no final de O Senhor dos Anéis, e a partida de Arthur para a ilha de Avalon, depois da Batalha de Camlan, para se curar de seus ferimentos. E o próprio Tolkien reconheceu essa semelhança no Sumário de O Senhor dos Anéis que ele enviou a Milton Waldman, e que foi publicado em Morgoth's Ring, o volume 10 do The History of Middle-earth. E ele disse, Anos depois, na carta para Naomi Mithson, Tolkien esclareceu que não havia retorno, mas que Frodo ficaria em Eressë como um local para a cura e eventualmente morreria, como era natural de sua raça. Há quem diga que Gandalf foi inspirado em Merlin, embora Tolkien nunca tenha deixado transparecer. Outros acham que o porto élfico de Avalon tem inspiração em Avalon. Ao contrário de A lenda de Sigurd Gudrun, em que havia fontes prontas como Edda, A Queda de Arthur não possuía nada parecido além dos poemas esparsos e diferentes versões das histórias, até mesmo de outros países. Como eu disse antes, Tolkien escreveu quase mil versos, divididos em cinco cantos. Christopher Tolkien acredita que eles foram escritos entre 1931 e 1934. Além do poema inacabado, dentre os papéis de esboços e rascunhos havia sugestões de como a história iria acabar, e tudo isso foi discutido e citado por Christopher Tolkien no livro A Queda de Arthur, na sessão A Evolução do Poema. Christopher também sugere que seu pai voltou ao poema posteriormente, mas seu desenvolvimento foi interrompido primeiro pelo projeto The Lost Road, que ele iniciou com C.S. Lewis, e então pela crescente demanda para terminar O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Tom Sheep acredita que o que motivou Tolkien a se aventurar pelas lendas arturianas foi uma série de descontentamentos. Primeiro porque a história de Arthur não era uma história de origem inglesa, mas não inglesa, com Arthur como o herói dos Bretões resistindo às invasões dos anglo-saxões. E também havia um sentimento anterior de que as conquistas europeias eram motivadas pelo desafio de Lúcio Zibérios, um procurador romano, de forma que, em última instância, depois dos saxões, o alvo de Arthur era o próprio Império Romano. Haviam sido perpetuadas as lendas galesas de animosidade contra as pessoas que os expulsaram e também as que os traíram, mas Tolkien, como um inglês patriótico e devoto católico romano, não concordava. Para ele havia então questões de sentimentos nacionais e religiosas a serem determinadas. Também havia uma questão de personalidade. Tolkien passou muito tempo editando Sir Gawain e O Cavaleiro Verde, e, para quem não sabe, Sir Gawain era um dos Cavaleiros de Arthur, e ele era um modelo não só de cortesia e cavalheirismo, mas também de castidade, bem diferente da tradição francesa. Tolkien lidou com tudo o que lhe deixava insatisfeito e colocou os saxões e não os romanos como os inimigos de Arthur, mas a hostilidade era religiosa e não racial, já que eles são apresentados como pagãos acima de qualquer coisa. A incursão de Arthur pela Europa foi assim direcionada a seus lares e ao Bárbaro Leste atrás deles, e não aos restos civilizados de Roma. Quanto a Lancelot, a história de seu caso com Guinevere é conhecida por Arthur já na abertura do poema, e Guinevere está de volta à corte, onde ela será tentada por Mordred na ausência de Arthur, enquanto Lancelot está no exílio aguardando e esperando o perdão e um chamado de volta. Gawain ainda está em seu local apropriado como principal paladino de Arthur, e enquanto ele e Lancelot ainda estão distantes, isto não é mais o resultado da raiva implacável de Gawain, apenas de suas suspeitas justificadas. Mas afinal, o que são esses versos aliterantes que foram usados por Tolkien? São versos em que os sons consonantais se repetem dentro de um mesmo verso. É diferente da rima, em que os sons vocálicos se repetem ao final de mais de um verso. Na nota do tradutor, Ronald Kimse explica o seguinte. Mais outro fator de estranheza será a própria forma do poema. Ele foi composto em versos aliterantes, comuns na tradição germânica, anglo-saxã, alemã, nórdica, mas extremamente incomuns em línguas românicas, como por exemplo o português. No entanto, esse modo de versificação apresenta um paralelismo com os versos rimados aos quais estamos mais afeitos. Uns e outros são como são porque eram originalmente, na Idade Média, declamados, não escritos, pelos menestréis ou bardos, que usavam recursos fonéticos para ligar os versos entre si e proporcionar um sentido de continuidade aos ouvintes. Simplificando, na poesia em rimas, são geralmente sons vocálicos que se repetem entre um e outro fim de verso. Enquanto na aliteração, são as consoantes que se repetem dentro de um mesmo verso. Essas consoantes são as que iniciam as sílabas tônicas de três palavras, canonicamente duas no primeiro em mistíquio, meio verso, e uma no segundo. Podem aliterar entre si formas surdas e sonoras da mesma articulação, por exemplo, F com V ou S com Z. E em português convenciona-se que também aliteram R com RR, L com LH, N com NH. Ademais, qualquer vogal alitera com qualquer outra, e com H nas línguas germânicas. Estes versos podem servir de exemplo dos dois modos. A rima marca bem o fim do verso, para que não fique o leitor disperso. O livro dá informações interessantes sobre as visões de Tolkien da lenda medieval. Há uma longa sessão de Christopher Tolkien que discute o poema não escrito e sua relação com Silmarillion, e mostra o fascínio continuado de Tolkien com o conceito de fuga para o Oeste, para Avalon, para Valinor, para Thor Eressëa. Poderosas passagens do poema incluem uma descrição atmosférica do anfitrião de Arthur acampado em névoa e sombra sob o beiral de Myrkwood. Olha aí o nome que ele usou no legendário para A Floresta das Trevas, um pouco antes da mensagem fatal ser trazida por Sir Credoc. Tolkien encontrou espaço também para um pagão leal, o Redbod, o Frizzio, que traz a notícia do retorno de Arthur a Mordred, e morre enquanto faz isso. Tolkien lhe deu o nome do duque da Frizzer, que famosamente se retirou no último instante do batismo e da salvação, preferindo ir para o inferno com seus antepassados, se não pudessem ser salvos junto com ele. A queda de Arthur termina com o texto parcial de uma palestra da BBC de 1938 sobre a poesia em inglês antigo, cujo sistema de escrutínio Tolkien ilustrou com as suas próprias linhas arturianas. Basicamente esse é o panorama geral que eu queria dar a vocês nesse vídeo, de onde saíram as lendas arturianas e o que Tolkien achava delas, e como ele tentou consertá-las. Agora está com vocês correrem atrás desse livro e fazer a leitura. E um exercício legal é ver o que vocês podem encontrar de semelhanças entre a queda de Arthur, que Tolkien escreveu nos anos 30, e a sua grande obra posterior, O Senhor dos Anéis. E uma dica para quem ainda não tem esse livro é comprar pelo link do Tolkien Talk na Amazon.com.br, pois sem qualquer custo adicional você pode adquirir o livro e o canal vai receber uma pequena comissão. Esse link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Para ver mais resenhas de livros do Tolkien, procurem aqui em nossas playlists, pois tem uma sessão lá só com essas resenhas. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda faça sua inscrição e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta nossa fanpage no Facebook, sigam nosso perfil no Twitter e participe do nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e indicando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!